Um amor desesperado No clarão da linda luz Seus olhos azuis Procurei dos meus Você só me faz contente O maior presente Que Deus me deu No calor da madrugada Minha doce amada Meu amanhecer A distância é fantasia Quase todo dia Amor eu sei você No silêncio do meu quarto Vejo o truco Anda quase todo instante Você é minha idolatrada Joia adorada Namorada amante Você é minha idolatrada Joia adorada Namorada amante Não permito ver você Caminhando sozinha Sem me avisar Eu quero ser o seu guia Onde você passa Também quero passar Neste mundo colorido Eu estou perdido Num aviso sem fim Neste amor Esse amor que não tem calma E bateu minha alma E tomou conta de mim No calor da madrugada No calor da madrugada Minha doce amada Meu amanhecer A distância é fantasia Quase todo dia Amor eu sei você O silêncio do meu quarto Vejo o truco Vejo frutuando A quase todo instante Você é minha idolatrada Joia adorada Namorada amante Você é minha idolatrada Joia adorada Namorada amante Você é minha idolatrada Joia adorada Namorada amante Joia adorada amante É uma tarde de sol Olhando infinito de Deus Tão linda e cheia de graça Sorrindo ela aparecer Fiquei logo apaixonado Que profundamente falou Aqui eu não posso ficar Pegou minha mão E um adeus E um adeus murmurou Sorrindo ela foi se afastando Coração queimando Ali mesmo chorei Ali mesmo chorei Adeus Adeus Rosto lindo e amado Meu anjo adorado Alguém Eu amei Eu amei Agora eu não me conforto Não posso esquecer Estou traumatizado Teria somente uma hora Teria somente uma hora Somente um minuto Ser seu namorado Teria somente uma hora Somente um minuto Teria somente um minuto Teria somente um minuto Teria somente uma hora Só sei que ela é linda demais Estou em um mundo assombrado Seus olhos jamais esqueci Aquela menina mistério A coisa mais linda Que até hoje eu vi A menina misteriosa A coisa mais linda Que até hoje eu vi Sorrindo Ela foi se afastando Coração queimando Ali mesmo chorei Adeus Rosto lindo e amado Meu anjo adorado Alguém Eu amei Agora eu não me conformo Não posso esquecer Estou traumatizado Teria somente uma hora Somente um minuto Ser seu namorado Teria somente uma hora Somente um minuto Ser seu namorado Teria somente uma hora Somente um minuto Ser seu namorado Meu bem Quando nossas horas Deliciosas Deliciosas Chegarem ao fim Quando a brisa da aurora Vier mansamente Tirá-la de mim Não chores Só diga adeus Seu pranto tão puro Ninguém pode ver Chora só na madrugada E eu chorarei Eu chorarei Ao amanhecer Quando a estrela Quando a estrela cria Aos pouquinhos desmaiar E na hora do adeus Em silêncio Me abraçar Não chore ainda Não chore ainda Deixa-me partir Cantando Com o coração sangrando Meu cantar é minha dor Amor Por toda a vida Muito embora Esteja ausente Pensarei perdidamente Nesse grande Louco amor Meu bem Guarde com carinho Os venturas Os momentos de amor Por que O nosso amanhã Talvez possa dar-nos Algum dissabor Mesmo Que isso aconteça Não lamentarei Por tudo que fiz Pois sofrer Por quem eu amo É um sofrimento Que me faz feliz Pois sofrer Por quem eu amo É um sofrimento Que me faz feliz Pois sofrer Por quem eu amo É um sofrimento Que me faz feliz 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 This darkness É um sofrimento Olhem você e sinto raiva de mim mesmo Porque o mundo é de quem souber viver Em seus fracassos de amor fui o remendo Porque os trouxas sempre tem que padecer Fui o remédio pra curar o seu despeito Quando encontrou o seu amor com outro alguém É muito claro que pra servir de pirraça A gente abraça o primeiro amor que vem E quando a gente está com dor de cotovelo Para o primeiro que aparece a gente apela Eu fui aquele que atendi o seu apelo Para curar sua coceira de canela Olhem você e sinto raiva de mim mesmo Porque o mundo é de quem souber viver Em seus fracassos de amor fui o remendo Porque os trouxas sempre tem que padecer Fui o remédio pra curar o seu despeito Quando encontrou seu amor com outro alguém É muito claro que pra servir de pirraça A gente abraça o primeiro amor que vem E quando a gente está com dor de cotovelo Para o primeiro amor que vem Para o primeiro que aparece a gente apela Eu fui aquele que atendi o seu apelo Para curar sua coceira de canela Para curar sua coceira de canela Para curar sua coceira de canela Onde andará o meu beijinho nesta hora? Por que será que a gente ama tanto alguém? Esta saudade me acompanha a noite afora É madrugada e o meu sono nunca vem Para aumentar o desespero de quem chora Os calos cantam nas quebradas muito além Meu amorzinho não chegou até agora Mais uma noite vou dormir sem o meu bem Há tanta gente proclamando que me adora Mas o que vale dois amores, dez ao cem Em minha raiva mando todo mundo embora Não interessa, não importa qual ou quem Só a ideia de ter outra me apavora Pois outro amor igual aquele aqui não tem Talvez sonhando com os tempos de outrora Mais uma noite vou dormir sem o meu bem A minha mágoa nesta noite não melhora Nas ruas mortas já não vejo mais ninguém Sem entender o motivo da demora Para meu quarto solitário vou também Talvez meu anjo chegue ao romper da aurora Que os outros anjos lá no céu digam amém Na grande poça de quem ama e quem adora Mais uma noite vou dormir sem o meu bem Mais uma noite vou dormir sem o meu bem Eu te peço por Deus oh menina Por favor não se iluda comigo Sou casado e não posso te amar Falo a ti porque sou tão amigo O que queres saber de mim Num instante eu lhe digo a verdade Esquecendo de mim para sempre Tu terás muitas felicidades Sei que o homem tem o seu direito De amar alguém nesta vida Não condeno aqueles que amam Serei sincero a sua querida Vai em busca de alguém que é livre É o conselho que dou a você Esquecendo de mim para sempre Esquecendo de mim para sempre Farei tudo pra te esquecer Música 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 Somente as paredes São as minhas testemunhas Nas noites em que as noites Na mais negra solidão E dentro do meu quarto Ouço o vento no espaço Me representa a voz da dona do meu coração Música Então abra a janela Vendo que ninguém me chama Saio em meu carro A correr pela cidade É mais uma jornada Neste meu opala preto Mais uma madrugada Em minha triste mocidade E quando o novo dia Amanhece estou cansado Com o corpo abatido Sem motivo Sem motivo pra viver Nas águas e nas flores No sorriso da criança Eu vejo o sembrante Da mulher do meu sofrer Música Então abra a janela Vendo que ninguém me chama Saio em meu carro A correr pela cidade É mais uma jornada É mais uma jornada Neste meu opala preto Mais uma madrugada Em minha triste mocidade Música Nosso romance Terminou tão de repente Com seu desprezo Com seu desprezo Eu fiquei desesperado Naquela noite Naquela noite Ao me perder Chorei demais Nunca esperava Por um outro ser trocado Pra lhe dar luxo Eu vendi tudo o que tinha E daspei tudo Até meu último vintém Quando você percebeu Do meu fracasso Mas que depressa Me trocou por outro alguém Você fez de mim Gato e sapato Sua beleza Agora já não me convém Eu só quero é que você vá pro inferno Porque não sou o palhaço de ninguém Música Em minha traiva tomei esta decisão Já tenho outra Já tenho outra E esse amor muito me quer E nunca mais quero sofrer do mal de amor E nunca mais vou ser trouxa de mulher Você pode vir até pintar da ouro Meu coração batendo forte ele dispara Não volto atrás Não volto atrás Tomei esta decisão Mulher nenhuma vai sorrir da minha cara Você fez de mim Gato e sapato Sua beleza Agora já não me convém Eu só quero é que você vá pro inferno Porque não sou o palhaço de ninguém Não voo é que você vá pro inferno Eu só quero é que você vá pro inferno O que você vai pro inferno E eu só quero é que você vá pro inferno Eu fui até o Calvário, fugindo dos fariseus E percorri as igrejas, pedi resposta de Deus No meu cruel desespero, mas ninguém me respondeu Se a felicidade existe, ou então é um sonho meu Se você ama Jesus, que morreu por tanta gente Então por que não me ama, que morro por ti somente Então por que não me ama, que morro por ti somente Os noivos fazem questão, de andarem com as mãos unidas É fácil unir as mãos, difícil é unir as vivas Em frente a minha casa, corre água sem chover São as lágrimas dos meus olhos, que choram por não te ver Se você ama Jesus, que morreu por tanta gente Então por que não me ama, que morro por ti somente Então por que não me ama, que morro por ti somente Então por que não me ama, que morro por ti somente Em meu carro voo em desparada Na longa estrada de um lindo passado Imprimindo mais velocidade, pois sinto saudade de um bem amado Quantas vezes passei nessa estrada, com ela sentada no banco a meu lado Agora Vejo o banco do carro vazio, nas noites de frio Só ouço o motor, meu Deus Como é triste a calada da noite Que falta eu sinto, tem um grande amor Neste longo caminho da vida Estrada comprida de tanta ilusão Encontrei um alguém de repente, e dei de presente o meu coração Hoje volto no mesmo caminho, trazendo o espinho da desilusão Agora Vejo o banco do carro vazio, nas noites de frio Só ouço o motor, meu Deus Como é triste a calada da noite Que falta eu sinto, tem um grande amor Agora Eu falo aí Como é ilusão Ai A CIDADE NO BRASIL